Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino Big Games falando, hoje eu estou trazendo pra vocês Mais um vídeo de Genshin Impact De um nosso querido Slashin Game Xe da Klee Galera, eu não sei porque eu não vi esse vídeo Não apareceu pra mim, não apareceu notificação Ninguém me avisou, agora que eu vi que apareceu No recomendado, Klee eu falei Ué, eu nunca reagi a nenhum A nenhum vídeo de Xe da Klee, então esse vídeo aqui É do mês passado Não, é, mês passado Então vamos reagir, não mês passado, não, retrasado Que é fevereiro, mas lembrança Se você é novo no canal, ativa o sininho Deixa o like aí, se inscreve que é vídeo todo dia Me segue na Twitch 10 horas da noite Live boladão, então vamos lá, pimba Xe da Klee é braba, hein Lembrando que o link original está na descrição Saber que esse meme do Esse meme do começo É brasileiro, é que ele fala Fala pra caralho, ele fala pra caralho É brasileiro o meme do começo Terrorista, filho É terrorista, pai Olha lá, ó É, elfa do demônio, filho Braba Ó a cara dela Mano, por que a galera gosta de fazer da zoeira com o Loli Ó, de gelo, ó Food Nossa, 50k, maluco Dá ali Ó, versus o Lube, hein My mom said, I didn't call you a nigga Oh Oh Boom ó ó ó, a Klee tá voltando, hein a Klee deve aparecer na 1.6, hein a Klee vai voltar é a segunda DPS mais forte de fogo do Genshin, tá, a primeira é a Ruta a segunda é a Klee nossa, mano essa batalha é Pokémon, mano realmente, Jovichap parece ser um Pokémon ó, evoluiu usando o buffzinho de leve dale, pimba Klee é brabíssima, mano brabíssima Klee é braba, filho braba quem tem Klee não precisa de look regra é clara saiu normal, filho campeão subscribe se inscreve aí, galera comemoração de 207k dele ó vamos ver que música ele vai usar agora não, acho que isso aí não é música de abertura de anime não, né geralmente ele tem usado esse eu acho que é sei lá, música normal eletrônica ó, Mona Gasosa isso aí é música de algum anime, mano? comenta aí geral voando, mano terrorista terrorista, mano o nego fala que a Klee é maga não é não, filho a Klee não é maga nunca a Klee é terrorista, pai ela usa uma bilada em versão mulher brabo ó o Guz dançando ó o Guz dançando ó acabou já então é isso, galera comenta o que vocês acharam deixa o like aí se inscreve mano, maravilhoso quando lá esse aqui é um hack atrasado, né porque ele postou dia 27 de fevereiro e eu não vi e eu fiz do Shield recentemente tá aqui, ó eu fiz, eu postei ontem se eu não me engano, né então é isso, galera comenta o que vocês acharam vou ficando por aqui deixa o like, se inscreve lembrando que o link hoje não está na descrição tô ansioso pelo próximo vídeo dele é isso aí, até o próximo vídeo valeu tchau